E aí galera, aqui quem fala é o Diogo do canal Jogando no Fácil, hoje lhes trago mais um vídeo de Mega Man X Dive, mais um vídeo de análise. Dessa vez iremos analisar a personagem Xun Li, mas antes não se esqueçam de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o vídeo com mais pessoas, além de seguir nossa página no Instagram e entrar no nosso Discord, os links vão estar na descrição. Lembrando também que temos a opção Seja Membro, com ela vocês nos ajudam, nos incentivam mais e mais a cada dia, além de benefícios para cada um de vocês, tá bom? Vamos lá então, sem mais delongas, lembrando que eu não tenho a personagem disponível, porém eu consigo trazer uma boa análise e no final ainda tem uma gameplay com a minha opinião final disponibilizada pelo René, que tem a personagem e gravou essa gameplay para estarmos comentando sobre, tá bom? Tá aqui a personagem, lembrando que é mais uma vez, uma personagem que só pode ser adquirido quando entra o collab com o Street Fighter, que já ocorreu esse ano e provavelmente só deve ocorrer novamente se ocorrer ano que vem, e aí vocês podem estar adquirindo a personagem. Então esse vídeo é voltado para quem tirou e tem dúvida se vale ou não a pena upar a personagem atualmente. Vamos lá, propriedades, velocidade, recuperação automática de PV com PV baixos, fortalecimento de status de combo, tem um bom ataque, uma boa durabilidade, um baixo intervalo, um excelente suporte e um excelente controle. Sua primeira skill, Spinning Bird Quick, causa 130% de dano de ataque em todos os alvos no caminho e não recebe dano enquanto a habilidade estiver ativa. Ela vai dar um dash para frente, tipo o Ultimate Armor X que eu utilizo, ele dá aquele dash para frente, é tipo isso, só que o dela é um pouco menor. Na gameplay vocês vão poder ver melhor como funciona essa personagem. Primeiro, chip equipável, hora do show, você não sofre efeitos de status negativo ao usar essa habilidade, você não recebe nenhum debuff se você utilizar esse chip. Segundo, lacrar habilidade, depois de atingir o alvo, depois de atingir o alvo não pode usar habilidade, traduzindo, você vai dar um silence nele, que em outros games é chamado assim. Você vai atingir ele e com isso você vai silenciar todas as suas habilidades, muito interessante para o PVP, vale ressaltar, tá? E por último, Kakurenkiaku, acho que é assim que se pronuncia galera, aumenta as vezes de uso em 1. Então assim, você vai poder utilizar essa habilidade mais uma vez. Se ela tem uma carga, ela vai para duas e daí depois que você utiliza o segundo, aí sim entra em cooldown. E vice-versa, tem duas, vai para três e assim sucessivamente. Dentre esses chips, o que eu considero melhores é esse aqui, que é o Hora do Show, e este aqui, se você for usar no PVP, principalmente esse seria o melhor para acabar com os seus adversários. Segunda habilidade, segundo skill, Ho-ho-yo-kusen, acho que é assim que se fala galera, causa 221% de dano de ataque nos alvos dentro do alcance, uma habilidade com um dano bem legal, vale ressaltar. Primeiro chip equipável, aumento de poder, aumenta a taxa de dano em 5%, interessante, porque aumentar o dano é sempre bom. Segundo, selo da arma, depois de atingir, o alvo não pode usar uma arma, outra habilidade muito interessante para o PVP, porque assim você tira as possibilidades do seu adversário de te atingir. A primeira skill dela pode desabilitar uma habilidade, essa pode desabilitar a arma, então é o kit perfeito para vocês utilizarem no PVP. Ou essa última opção também é interessante, que é a Hackey, depois de atingir com a onda de choque, deixa o alvo imóvel, então vai do que você acha que vai ser mais útil no PVP com essa skill. Seria deixar ele imóvel, seria deixar o seu alvo sem poder usar a arma, ou causar mais dano. Lembrando que essa habilidade já causa um dano muito bom, vou deixar um takezinho dela aqui no PVP contra um adversário. Lembrando que a Chun-Li desse vídeo aí, desse take, ela tem uma estrela apenas e não é upada. Então assim, uma Chun-Li mais forte e upada, daria hit kill com essa skill. Lembrando que claro, você tem que acertar todos os chutes no seu adversário, ele não vai estar parado como está aí nesse take. Isso tudo vocês têm que levar em consideração, tá bom? Vamos agora para as suas habilidades, sua grade de habilidade. Primeira habilidade, Kakuyoku-Kiaku. Galera, me desculpem se eu pronunciei errado, mas como vocês podem ver, não é uma coisa muito fácil de falar e os nomes são todos assim dessas habilidades dela, tá bom? Vamos lá então. Fique acelerado. Depois de usar o Spinning Bird Quick, que é a primeira habilidade dela, ó, essa daqui, aumenta a velocidade de movimento em 13,54% e pode acumular até 3 vezes, o que aumenta ainda mais essa velocidade. Bem interessante. Ainda mais para quem quer jogar no PVP, ela te dá uma maior mobilidade dentro do mapa. Isso se torna assim uma boa habilidade, querendo ou não. Segunda habilidade, Koyoku-Kyu, acho que é assim que se pronuncia. Ao ativar o Ho-Yokuzen, que é a segunda skill, essa aqui, eu gosto de ressaltar para a galera entender perfeitamente. Ao ativar essa segunda skill que eu acabei de mostrar, ganha defesa melhorada com efeito, acúmulos e duração iguais ao aumento da velocidade de movimento que pode ter recebido desta primeira habilidade aqui. Então ganha tudo igual referente a esta habilidade, tá bom? Lembrando que é em defesa, tá bom? Defesa melhorada. Terceira habilidade, Kikou. Quando eu estiver com 50% ou mais de PV, aumenta o dano em 8% e o dano recebido é reduzido em 8%. Esse sim é o tipo de habilidade que funciona muito, porque não é quando estiver abaixo, é quando estiver 50% ou mais. Então você já inicia a partida com essa habilidade ativa. Você já tem 8% a mais de dano e recebe 8% a menos de dano de seus adversários. Mas ainda mais no PVP, galera, eu bato nessa tecla. A habilidade que você tem que estar com 50% da vida ou menos, ou até menos que isso, não é útil para PVP. Porque muitos personagens vão te dar hit kill e essa habilidade nem vai ser ativa. Você começa a partida com 1 a menos e dando a vantagem para o seu adversário. Essa daqui não, começa com todos ativos, então é muito boa. Quarta habilidade, Strengthing Out. Quando seus PVs caírem abaixo de 50%, recupera 10% dos PVs. Este efeito só pode ser ativado novamente após 10 segundos de recarga. Faça de entender, galera. Abaixo de 50%, você vai recuperar 10% dos seus PVs. E este efeito só vai ser ativado novamente após 10 segundos. PV, lembrando, é a vida do personagem. E a última habilidade, Kirin. Ao ativar o Hoyu Kusen, que é a segunda habilidade, essa daqui, ganha dano melhorado com o efeito Acúmulos e duração iguais ao aumento da velocidade de movimento que pode ter recebido da Dokakuyoku Yaku, que é a primeira habilidade. É bem dizer, a segunda habilidade, a diferença é que, dessa vez, é dano. Por isso, vocês têm que olhar. Essa daqui é defesa. Vai ganhar uma defesa melhorada. E essa daqui vai ganhar um dano melhorado. Ambas as duas são muito boas porque tornam a personagem muito mais útil e híbrida. Porque ela consegue tankar um pouco mais e causar mais dano. Tá bom? A personagem do vídeo vai ser uma estrela da gameplay que vocês vão ver já. Não tem aparência. As cartas não vão passar, não vai fazer diferença, porque a intenção é vocês verem a gameplay dela agora. E já que eu não tenho, não tenho como mostrar um combo de cartas aqui. E outra coisa que é importante ressaltar, galera. Ela não tem DNA disponível. Não venham no comentário falar Diogo, você deu tal opinião, mas ela com DNA, ela fica muito forte, isso e aquilo. Mas, galera, estamos analisando a personagem no atual momento, no servidor Latam. E no atual momento, ela não tem DNA disponível. Então, quem for upar a personagem, vai jogar com ela sem DNA. Porque eu sei que vão ter aqueles que vão falar que a Chun-Li fica muito forte com o DNA, mas ainda não tem. Então, não podemos analisar algo ao qual não existe no momento. Tá bom, galera? Fiquem agora com a gameplay e a minha opinião final sobre a personagem. Valeu! Vamos lá, então, galera. De início, vocês vão ver as habilidades sendo utilizadas para vocês terem uma melhor noção do alcance das habilidades, como elas funcionam e também se funcionam com o Jump, né? Com o Pulo. E sim, ambas as duas habilidades funcionam muito bem com o Pulo. Com o decorrer da gameplay, vocês vão ter essa noção. Já vou dar a minha opinião, galera. Diogo, essa personagem é útil no PvE? Então, galera, suas habilidades são até boas. O Dash dá para limpar uma wave maneira. O Multishute, se vier uma wave de frente, ela acerta mais que um e pode derrotar todos os monstros. O Dash tem duas ativas, então você pode utilizar duas vezes antes de resetar também. Ainda tem aquela opção de botar mais um tiro no chip. Então, sim, dá para fazer uma boa limpeza de wave de utilizar ela no PvE. Vai ser a melhor? Não. Não é a melhor, não é a mais recomendada para o PvE. Porém, dá para se usar. Entra na lista daqueles são razoáveis para bom, não para ruim, tá? E Diogo, em relação ao PvP, essa personagem vale a pena? Galera, no atual cenário, no servidor Latam, não. Pelo simples fato de suas habilidades, infelizmente, não serem target, da qual você mira e independente irá acertar, tá bom? Principalmente o chute, porque o chute é a sua habilidade mais forte. Infelizmente, o adversário pode simplesmente pular e já não vai acertar todos os chutes no seu adversário. Porque são multi-chutes, não é um chute só que vai causar tanto de dano. Não. Ela vai dar vários chutes e ali se causa um dano inteiro com o final, se você acertar todos eles. Entendeu, galera? Vão ter alguns que podem comentar no comentário, Diogo, mas o DNA dela é muito forte e com isso ela se torna... Tá, mas a gente está avaliando no atual cenário do servidor Latam e ela não tem o DNA disponível ainda. E no atual cenário, eu não recomendo vocês uparem gastarem suas memórias, seus recursos para upar a Chun-Li. Nem para o PvE e nem para o PvP, porque ela ainda não é tão utilizável. Em ambos os dois modos, PvE e PvP, existem personagens melhores e vocês podem gastar os seus recursos. Tá bom, galera? Esse é o vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o vídeo com mais pessoas, galera. Até a próxima. Valeu, falou e fui!